Exatamente, estamos aqui acompanhando toda essa situação, houve um confronto armado aqui com os nossos policiais aqui de Jandaia, com um veículo suspeito. A princípio, a viatura operacional aqui da cidade estava fazendo patrulhamento, sabe-se que toda essa área de saturação do município, e principalmente na saída aqui de Jandaia, houve a percepção por um dos companheiros aqui da viatura, num veículo suspeito, um Astra de cor prata. Quando esse Astra avistou realmente a viatura, ele saiu em disparada, houve a tentativa de abordagem, esse veículo não conseguiu fugir, devido ao movimento aqui do contorno, e realmente o cidadão que estava no carro saiu do carro, ele postou realmente a mão ali na sua cintura, visualizou-se ali uma arma de fogo e houve o confronto armado. Então o indivíduo acabou se dando mal, acabou caindo ao solo, entrando em óbito ali em alguns momentos. A princípio, os policiais nossos estão bem, estamos averiguando. Tem outro indivíduo também que estava no carro, que foi autuado e que está sendo conduzido para a delegacia. Então foi dois indivíduos nessa tentativa de abordagem, principalmente nessa percepção ali do policial que estava de serviço, identificou que seria um carro suspeito e tentou abordagem, mas não conseguiu. E houve realmente esse confronto, nessa parte técnica acabou tendo o confronto e o cidadão acabou entrando em óbito. Vendo ali os indícios de crime desses dois indivíduos, os dois já com passagens por homicídio, e a princípio ainda estamos, agora com certeza o delegado da cidade irá prosseguir aí nas demais investigações. Eles são daqui mesmo da região, comandante? A princípio são de fora, a princípio são um da cidade de Sarandia e outro da cidade de Mandaguari. Alguns aspectos ali que movimentam, inclusive uma bala clava ali dentro do veículo que foi apreendido. A princípio, suspeitos que iriam fazer algum tipo de crime aqui na cidade. Pronécio, as primeiras informações que chegou, que um policial teria sido baleado, não procede as informações? Não, não procede. Não procede, né? Graças a Deus, é importante destacar que é importante aí que os policiais utilizaram toda a técnica necessária para esse confronto e realmente houve necessidade realmente do confronto e o indivíduo acabou se dando mal e ele estava com uma pistola 840, pistola .40 de grosso calibre, inclusive, ali na cintura e realmente houve necessidade aí dessa situação. O outro indivíduo está sendo preso? Está sendo preso, né? Ele era o motorista do veículo, não teve como fugir, ele acabou se rendendo toda a questão da abordagem. Ele está sendo conduzido aí à delegacia do policial. Mas tem que ser feita perícia no local, os demais órgãos competentes já foram até acionados? Isso, todo procedimento padrão, existe um protocolo para isso. Toda a área do fato foi isolada, vem a perícia, o legista, o delegado de plantão está se deslocando também aqui para que façam esse tipo de protocolo que é padrão realmente em situações de confronto armado. O Samuel chegou a ser acionado? Chegou a ser acionado, no momento ainda estava com sinais vitais, é um protocolo praxe também que a gente aciona realmente o SAMU e está na tentativa aí de ainda conseguir salvar a vida. Mas no momento ali já, no momento que o SAMU chegou, ele já constatou o óbito no local. 38!